Fala galera, mais um vídeo do canal aqui, Silber, contando mais um vídeo pra vocês pessoal E hoje galera, estamos aqui, é, jogos da Google Play, jogos do Google não, Play Games, né E, e tem três jogos aqui, também tem, é, Block Strike também, mas, é, tem Block Strike Mas eu vou jogar, e eu sempre travo no vídeo, não sei porque galera, tá virando rotina isso Mas que vocês vão jogar, é, crítica, acho que o nome do jogo é assim Galera, vou jogar três jogos, e, bora lá Tá carregando, opa, tem que apertar aqui Galera, eu vou estudar uma tática, fica apertando toda hora, que você vai, 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 vai ganhar Não perde quando, quando o adversário jogar bola Ó, viu, ó, ganhei seis pontos, se você jogar a bola lá pra longe, você ganha seis pontos Isso Galera, vou botar uma música de fundo aqui, ó, pronto Bora lá Mais seis, doze, galera Só fica apertando galera, isso é, isso é, essa é a minha tática de ganho Eu fiz, três pontos Bom Bora lá, bora lá Um, dois, três Mais um, dois, três, mais um, dois, três, mais três O desafio é fazer até cem pontos Eu fiz cem pontos E algum número que eu esqueci galera Mas eu fiz cem pontos Vou fazer cem pontos mais uma vez Bora lá Mais uma vez Ó, a magia é só você ficar clicando que você vai ganhar Agora quando eu cheguei em cem pontos, eu fiz isso e eu perdi Tá galera? Mas não tem problema Se você fazer isso, você ganha Aí se eu, se ficar esperando o inimigo tacar É, você perde ponto Eu não vou fazer isso porque Eu tô quase Eu tô quase chegando a cem pontos 48 Um, dois, três Cinquenta e um Ó, já até, até fiz fogos Bom, eu tenho que jogar lá pra longe Nossa, quatro pontos galera Um ponto, tá bom Pelo menos é ponto Vou ficar clicando aí você Não sei se só pra mim aí aparece esses jogos Mas é porque eu tinha nada pra gravar Então eu gravei esses jogos aí Galera, deixa um like, tá? E esse vídeo aí dá playlist de jogos diferentes, tá galera? E vocês podem pedir jogos também Pede algum jogo que você gosta Aí eu gravo Aí se tiver bastante like Eu faço séries Faço série dele Tá? Pronto Tô quase chegando cem galera Só fazendo isso que você É, só você É, vou chegar sem pontos Pronto Oitenta e três Nossa, agora tá ficando hardcore Oitenta e sete galera Agora, agora ficou mais rápido Eu não quero perder não galera Noventa Só falta Nossa Ah, zero pontos Nossa galera Noventa e dois Só pronto Noventa e quatro Noventa e sete Galera, tá faltando Noventa e nove Só falta um ponto galera Fiz sem pontos Agora galera Olha só Se esperar o inimigo assim Ó Ganha Mas É bem difícil Ó Ó, viu ó Eu perdi ó Aí vai aparecer um Bicho Sei lá que é isso E Falando Ah, você fez sem pontos Aí tem como jogar de novo Bora aqui pro Pac-Man Sim Eu gostei muito desse jogo Só deixa eu baixar esse som Ah, já tá baixado E ficou maneiro Com esse Google aí no meio Ficou maneiro Agora O bagulho aqui é hardcore Bora aqui Opa, opa, opa Ai Já foi uma Ready Tô chegando naquela bolinha Pronto Peguei uma Vou pegar duas Eu sei que é pra comer os inimigos Mas Eu não tô vendo Agora eles Aí eu comi um Esse jogo dá Dá muito Notalgia Eu nunca joguei É Na minha época Mas Bora, bora, bora Ai meu Deus Não Perdi E galera Tá aparecendo uma imagem aí Não, pera Não Galera, eu te falo Porque eu ia falar um negócio Mas eu vou falar depois É um negócio muito engraçado Bora aqui Eu tô pegando as bolinhas Dos inimigos Tô andando E galera Não sei se No seu celular Ou O celular Tá Ah Saí aqui Mas eu perdi Né Game over Galera Eu tô achando muito engraçado Porque Quando eu tô jogando Pac-Man Eu lembro Não tem a cara Salsichas É Como fala mesmo Salsichas Mas Salsicha redonda Eu acho que se fala assim Acho que uma linguiça redonda Sei lá galera É Então Eu tirei uma foto Que parecia Bem um Pac-Man Olha só a foto aí galera Parece muito Pac-Man Galera E não vê que Não tá aparecendo Lógico que tá aparecendo Olha Esse Pac-Man aí Mas Bora lá Outro É Tem Solitari Mas Eu não vou jogar Porque eu não sei jogar Esse jogo Não sei como Mas eu não sei Acho que eu tenho que perguntar Pra alguém Quem sabe jogar Porque eu não sei Eu tava tentando Saber Mas eu não sei jogar E é isso galera Foi esses dois jogos E esse três Eu não sei jogar Então Vocês não iam ver um noob Jogando Então E é isso galera Se você gostou Deixa um like A meta de like Se eu sim Vou like E é isso galera E tchau It's La Salsa